gente eu tô aqui no melhor bazar de são paulo é muita coisa gente muita coisa mesmo e não tem concorrência gente a gente chega aqui e é enorme olha muita roupa de marca muita roupa muito óculos gente de marca é muita coisa boa gente a bolsa de todos os estilos chapéus então gente vale muito a pena olha é o melhor brechó de são paulo gente vale a pena vocês virem aqui é muita coisa linda muita calça social de marca jeans gente essa prateleira toda de jeans gente aqui é o brechó da brenda então gente vale a pena vocês virem tem roupas novas roupa de criança camisetas de marca então vale muito a pena eu super recomendo tá bom eu vou tá postando esse vídeo para vocês gente olha ali a área de saia jeans gente olha a quantidade de calça gente tudo calça de marca tá bom então gente esse vídeo é bem curtinho espero que vocês tenham gostado vem aqui visitar o brechó da brenda a lojinha da brenda tá bom poder tá deixando o endereço embaixo então gente eu já separei um monte de camisa de seda olha a gente se dá 100% seda né olha gente mais jeans olha que coisa maravilhosa gente você procura com muita calma muita roupa de grife tá bom todos os tipos é muita coisa aqui gente então beijo no coração de vocês fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí